Boa noite Boa noite, boa noite Nossa, meu cabelo tá boa, né? Ele não quer ficar pulando de certo Andréia Rodrigues, boa noite Muito frio aí, Deia Vera, Catarine, Cândida Vera Dutra, Shirley Boa noite, meus amores Sandra, Drucunha Rosiclér Boa noite Sofia Mendes Aqui é só no café, gente Porque tá muito, 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 muito frio Ana, boa noite Vamos de índio hoje, gente Gente, aqui tá um frio, um frio Renata Eleandro Andréia Jaques Dinah Vanessa A Vanessa tava sumida das lives, né? Agora apareceu Zoraia Larissa Boa noite Maria Cristina Boa noite Ah, que pena que é só chuva Eu queria que tivesse frio aí Regina Boa noite Lá na Andréia Cláudia Pathy Gente Bora compartilhar Chamar o pessoal Tatiana Iara Iara Jocenã Lara Olha a Lara de Porto Alegre Lá também tá frio Se aqui tá frio Porto Alegre também está frio Gente Ai, no sertão A Vera Vera Nisse Diz que mora no sertão Lá é difícil fazer frio Aqui é difícil fazer calor Só os três mesinhos mesmo Ali do finalzinho do ano Dezembro, janeiro, fevereiro Máximo Março Depois é um frio, um frio, um frio E nunca mais passa Dá, mas Vamos que vamos, né? O frio não pode impedir nós de fazer nada Gente, hoje nós vamos vir com o cone do índio Ó Tá? É que branco Com a luz Ficou, ó, né? Tá lá na Sandra Diz que também tá frio Diz que gosta Thaisa, boa noite Ilse, boa noite Nidia também de Porto Alegre Ô, Porto Alegre tá em peso Adoro Leda Ai, Bahia Ai, não quero nem papo contigo, Leda Daniela Ah, Ana dizendo que chato que já tirou o selo dela Catarine Olha, mando com Olha, mando todo frio pra ir, hein? Ah, lá em Vale do Sol também tá congelante Porto Alegre frio Aqui também Chuva Aqui vai ali de São Francisco Jane, boa noite José, boa noite Ai, olha só, Minas Gerais, calor Ai, que ódio Rosé Clare, passo fundo frio Andréia, boa noite Ah, que inveja mesmo desse calor aí, gente Tu lê pra mim, passou muito rápido os comentários Eu parei no da Vera dizendo que lá tava calor Gente, então vamos compartilhar, vamos lotar a sala, tá? Vou começar já a trabalhar Vou tirar as dúvidas bem rapidinho Que eu tiro em quase todas as lives Mas sempre tem um e outro que sempre fica com dúvida, tá? O João já vai começar a ler os comentários Ai, gente, que ódio dessa gente que tá com calor E aqui a gente congelando Gente, toda peça, ela tem que ser selada antes, tá? Quais os procedimentos pra selar? Eu vou passar uma listinha pra tirar as imperfeições Logo em seguida, eu venho utilizando dois produtos, tá? Eu posso usar goma laca incolor ou goma laca indiana Goma laca incolor serve pra peça ficar em locais úmidos Onde ela pega umidade, onde ela pega chuva Onde ela pega qualquer tipo de umidade, tá? Daí, serve a goma laca incolor Goma laca indiana é pra locais úmidos, tá? Quais as diferenças? Goma laca incolor vai deixar minha peça branquinha Goma laca indiana, ela deixa a peça amareladinha Mas não quer dizer também, tá? Posso passar uma base acrílica em cima Ou posso vir já diretamente com as tintas, tá? Isso não vai interferir em nada Então tem essas duas opções Por que, gente? Não porque vai segurar mais a tinta Ou qualquer outra coisa Não, porque o gesso pega fungo Os fungos do gesso são exatamente igual cupim em madeira Ele começa a se esfarelar e começa a ficar cheio de buraquinho Então isso serve pra quando o gesso tá com fungo Tem como recuperar a peça? Tem A gente tem que passar bem goma laca incolor Nesses buraquinhos e restaurar toda a peça de novo, tá? Então como que eu vou restaurar? Vou pegar um gesso e vou refazer naquelas partes que tá se esfarelando Ou que até já não existe mais porque já se esfarelou tudo, tá? Então tem essas duas possibilidades, tá, gente? Eu vou começar com esse índio em questão da pele Depois, no final, a gente vai passar o betume nele Pra envelhecer todo ele, tá? A pele que eu vou usar, gente, é a cor champanhe Por quê? Porque como eu vou usar betume Então eu vou usar uma pele mais clara Então eu vou vir usando o champanhe Que ele é mais clarinho Depois, quando eu vier com betume, vai escurecer Certo? Tá valendo onde aparece pra mim A Vanessa aqui em São José, São Paulo Chegou a tarde toda Aqui é muito frio Boa noite, amo seu trabalho Sou de São Paulo, capital Boa noite, meu bem Obrigado pelo carinho Olha aí, ó Leve 11 Caxias, frio, muito frio Ah, porque também tá muito frio Ah, gente, então eu começo pela pele, tá? Lembrando que é a cor champanhe Leda Bonina Mora em Lauro de Freitas, na Bahia Ah, que inveja A Salvador Ah, acho que eu vou por aí André Rodrigues Compartilhe em modo curto, pessoal Michelle Oi, boa noite Boa noite, mim Eliana, Eliana Boa noite, meus queridos André Rodrigues Gostei do estúdio, meninos Viu que chique? Só mudei o fundo Goiás, sol, calor Ah, que inveja Josemide Tem umas peças pra pintar A Jussara Boa noite, menino Boa noite, Ju Boa noite, nada Eu quero mais sonho Ó, o João quer mais sonho Olha o tipo Ah, Ana 68 pessoas assistindo você Ó, tá subindo Josemide, boa noite, queridos Dru, 67 pessoas Berenice Faz imagens de santas Tem alguma coisa, tá? A Linda Mar Boa noite Boa noite Entendeu? Agora respira Gente, aqui eu tô usando A cor champanhe Tá? Pra fazer a pele Por quê? Porque eu vou usar betume Então se eu usar uma cor Muito escura de pele Vai escurecer mais ainda Então eu venho usando só Ó, um tonzinho bem clarinho Bem suave, tá? Porque depois a gente vem É... Envelhecendo Então vai escurecer toda a pele E vai ficar topérrima, tá? Ah, Paty Compartilhado já E já coloquei o link no grupo Tá bom, obrigada, meu amor Linda Ponina Você mudou seu cabelo Ficou um luxo Não, é que hoje eu dormi Com ele molhado Daí ele ficou assim Tá muito frio Eu não vou lá botar meu cabelo assim, né? Lélia Frio demais Josemide É... Josemide Adoro vocês Obrigada, meu amor Obrigada por estar sempre aí com nós Gente Eu geralmente Eu tomo banho Quando eu vou deitar Porque eu tomo E ó, pra baixo das cobertas Ninguém mais me viu Me tapa até aqui assim, ó Senão é muito frio Eu me encarango A tarde eu falei errado A Helena Lemos Sou de Penha, Santa Catarina Você falou São Paulo Ah, é aqui perto? Uhum Dá pra vir nós visitar Gente, agora eu vou usar o azul cobalto Champanhe, PVA, mestre? Isso Tudo PVA, tá? Que eu vou usar São todas PVA Ah, Sueli Boa noite, meninos lindos Boa noite, meu amor Isilda Rocha Boa noite, Fabrício João Boa noite Helena Maria Boa noite a todos Gente, agora eu tô vindo com o azul cobalto E a Santa é com a ponte Pra te dormir de touca Olha Vontade dá E a Veranice, por acaso Tem Nossa Senhora de Nazaré 30 centímetros? Não tem, né? A Michelle pode ser que tenha Michelle Pode ser que tenha Essa santinha aí O que a gente tem é mais De santo, gente É mais do tradicional, tá? São Francisco Nossa Senhora Aparecida São Jorge Essas santinhas que são mais Não que as outras não sejam conhecidas, né? Mas as que são, assim, pra nós Mais vendidas aqui hoje Tatiana Pires Boa noite, pessoal Vem de Cobre Boa noite, meninos Boa noite, meu bem E muito frio, gente Ó Então eu usei o azul cobalto E logo embaixo Eu vou usar o violeta cobalto Que tanto cobalto, né, gente? E daí eu vou fazer um degradêzinho Nesta pena, ó Alessandra Pires Boa noite, meninos Boa noite, mãe O pudim tá pronto Ó, o João já querendo pudim Ó Então eu venho usando O... A Michelle disse que tem sim Ó A Michelle tem Leilher compartilhado Sempre é bom, gente A gente perguntar Porque daí se tem Ah, gente, não tem Mas a gente tem quem indicar, né? Ó Então eu tô fazendo aqui como, gente, tá? Tô vindo Mesclando, ó Quando eu chego aqui, gente Em cima Onde tem as duas ali, ó O que que eu faço? Pego um pouquinho de azul novamente Com um pincelzinho sujo Do violeta E vou mesclando Pra dar aquela mesclada, tá? Se quiser usar gel, pode Eu não tô usando, tá? Somente as tintas Ah, tua mãe Tô esperando tu vir pra fazer pudim Viu só? Tomou Ó Então a gente vai fazendo aquela Matização, ó Olha a pena como ficou, tá? A outra pena, gente Ela tem uma pena do lado da outra Eu vou fazer laranja Ah, peraí Não conheço o Michelle Importa de me passar o contato? Ela acha que pode colocar aí Ah, Michelle colocou Colocou? A Mi colocou já Mas qualquer coisa Coloca o nosso número fixo Padroeira de Belém Grande peça em outubro Em outubro? Ah, eu acho que eu vou pra aí, então Falou em festa Falou em comes e bebes Eu tô dentro Ó, tem mais uma pena Aqui na lateralzinha, gente Que eu vou vir fazendo com verde E vou mesclar com laranja Certo? Troquei meu pincelzinho Peguei o filete Só pra ele fazer bem o cantinho Ah, Elaine Brito Boa noite, meu Marco Do Gesso Boa noite, Lu Boa noite, meu amor Saudade Agora eu pego laranja Eu vou fazer E vou fazer E diz Angela Gomes Boa noite A Vera Nisse Linda peça Boa noite, parente Obrigado, meu bem Aqui tá um friozão, gente Mesmo esquema, tá, gente? A Andréia Rodrigues Desabando um temporal agora Aqui em Santa Tereza Pensamento, ó Regina Gomes Faz tempo que eu não vejo as lágrimas Você colocou um profundo bonito Atrás de você Viu só? Cristiane Bittarello Boa noite Boa noite, meu amor Já a Cristiane colocou o contato de novo Tá Já alguém tinha pedido E Liana Lemos Como toda mãe é igual Faz o que os filhos gostam É, o João antes Dei lá pra minha mãe Ele já disse, ó Que era um pudim Inteiro só pra mim Eu disse, vai te dar uma dor de barriga Aqui é o Luiz Boa noite Ó Andréia Rodrigues Boa Castanha Viu só? Que é o Gente, pra fazer os amarradinhos As cordinhas Eu vou vir usando Posso usar o castanho E também tem o sombra natural Vou usar o sombra natural, tá? Que eu acho mais bonito Nossa, ele rosa Boa noite, meninos Boa noite Daí eu pego um filete Vou começar aqui em cima, tá? Veranice A parede atrás Muito bonita Chique Sinara Tafarel Boa noite, meus amores Boa noite, meu bem E muito frio, né, gente? Dro Fabrício, manda esse pensamento De frio aqui Pra Paulista Pernambuco Sobe bem pouco aqui Uma Vou mandar todo Ó Aqui são as cordinhas, tá? Então eu vou virando E as Como posso fazer Cor Caramelo Cor Caramelo Ah, meu bem Eu te mando Depois no privado Pode ser Que daí eu vejo direitinho E te mando Pra gente ver a tonalidade Que você quer E a Ana Fórmula 1, né, mestre? A parede Aham Fiu que chique Eu e o João Botemos no chão Começamos a jogar Ah, xadrez Eu insisto Que a Fabrício Tá um pouco escuro Se ele gostar Peraí que tá Eu ligo aqui, ó Peraí Eu vou diminuir É porque daí Dá muito, muito Muito reflexo Só do branco Mas Vamos tentar sim Se ficar bom pra todo mundo Tá ótimo Rapazinho, boa noite Shirley, pimenta Sempre arrasando Nas peças E eu sempre aprendendo Obrigada, meu amor Aqui eu tô pintando Gente, as cordinhas Que desce pra pena Tá? A parte do meu parzinho Diz que pra ela Tá baixo o som Pode ser que seja Do próprio aparelho É, ou tenta sair E entrar de novo, meu bem Porque o Facebook Tá o ó, né? Silvana Lima Boa noite, meninos Boa noite E você está no Podium Com o troféu Em primeiro lugar Obrigada, meu amor Eu moro na praia Eu odeio o verão Eu amo o inverno Ah, eu amo o verão Eu odeio o inverno Eu não gosto Porque junta uma multidão, gente É o ó Pode ser Boa noite, meu querido Fabrício Que saudades Hoje eu tô em casa E posso te assistir Ai, obrigada, meu bem Vive viajando, né? Esquece o desafio É, mas é normal Não vamos se apegar aos detalhes Né, meu amor? Gente, aqui eu tô fazendo Só as cordinhas, tá? E tô vindo com o filete E a cor sombra natural Ó Tá? Aqui do outro lado Também tem algumas cordinhas Acho um pouquinho De repente Esqueci isso Mais? Não Não, mas a padronaça tem Não Não, isso é um direito soltando Tem Não Tem Já mostro pra vocês Então no final Vamos envelhecer toda essa peça, tá? Ó Edna Maria, boa noite Boa noite Marcos Pinheiro, boa noite gente Givanilda Farias, boa noite meninos Boa noite a todos Boa noite Sandra Hoffman Fabrício, acredita que sou Madrinha da Fátima? É Ai meu bem Terezinha, pra mim está com muita luz Givanilda Farias, compartilhe Vamos, liga, não desliga Liga e desliga E a Fátima Meu amor, aos domingos Esse horário estão na igreja É isso aí meu bem A Sandra Hoffman Você falou envelhecer Ai, eu tô pensando Pronto Não, vou envelhecer sim meu bem No finalzinho Nós vamos passar o betume A Sandra nem gosta Uhum Ó Agora gente, vou vir com o preto Tá? Porque aqui junto tem o cabelo, ó Então eu venho agora Por que que eu passei o O sombra natural primeiro? Porque daí agora Eu vou fazendo bem o acabamento Com o preto O preto é mais escuro E ele vai me dando o acabamento Bem direitinho E definindo bem As cordinhas que estão segurando As penas, tá? Isso aqui é uma peça bem Eu, eu, né? Eu acho uma peça lindíssima Sou carioca, menino Mas moro no nordeste Sertão Belíssimo Petrolina, Pernambuco Ai, acho que eu vou por aí Tem lugar aí pra nós Boinha Ferrari Boa noite de Bagé Ai, boa noite, meu bem Bagé é bem pertinho da minha mãe Sandra Hoffman Adora Rosane Canton Boa noite Berenice Ficando perfeito Fátima Veira Anói pra Sandra Pra Sandra Ela voltou o Edina Você não é minha Madrinha Ih Ó Agora a gente vem contornando Bem direitinho, tá? E vai definindo O que é o cabelo E o que é As cordinhas, tá? Então por isso que eu fiz As cordinhas primeiro Porque daí não precisa cuidar tanto Se borrar O preto vai cobrir Quem não quiser fazer o cabelo do índio preto Pode estar fazendo de outra cor, tá? Limpo meu pincelzinho Enrola ele nos dedos Se vai pra Petrolina Tem que ir a Porto de Galinhas também Só 12 horas de estrago Ah Marlene Santos Boa noite Boa noite Não começa a me dar ideia, gente Nós nunca Bom, eu, né? Aí pra cima O único lugar que eu já fui, gente Foi São Paulo Em 2015 Faz anos? Nem lembro mais como é que é Ó Então eu vou pintando, gente Pegando bem os cantinhos E definindo o que é as cordinhas Cleo Malbésio Boa noite, meninos Boa noite Maria Lúcia Boa noite Boa noite André Rodrigues Vem pro Rio Vera Nisse Sempre que assisto Muitas vezes Nada falo Trabalha muito bem Com pintura em gesso Parabéns Obrigada, meu amor Obrigada por estar sempre aí conosco E Alves Boa noite, meninas e meninas Boa noite Ó, vou virar aqui pra mim Só pra mim fazer bem o cantinho, tá, gente? Ah, Ana Tinha medo de usar betume Mas fiz um Buda E exagerei E o resultado ficou muito lindo Eu amei Agora Eu te mandei a foto, né, mestre? E você disse Que eu arrasei Então eu amei mais ainda Agora ela não para mais de usar betume O betume, gente Eu uso, tá? Gosto Gosto do efeito Ó, o que eu fiz aqui Nós vamos fazer do outro lado Essa parte é mais delicadinha Porque são tudo detalhes minúsculos, tá? É, eu acho que fica um must, tá? Tem algumas coisas de Natal Com betume que fica top Agora em julho a gente vai começar A largar as coisas de Natal já Muitas novidades Ah, Helena Eu sou voluntária da APAE Estou pintando 80 quadrados brancos Com rosas cinzas Para fazer Ah, eu acho lindíssimo, gente Esses trabalhos assim Eu tiro meu chapéu Para quem faz esses trabalhos voluntários Porque o que a gente faz Para o próximo Deus Traz Para a gente em dobro Com muita saúde, né? Eu acho que a melhor coisa Que a gente tem que fazer Sempre que está pensando No próximo Ah, mas Gente Não importa se vocês vão ganhar Se vocês Vão perder o tempo de vocês Eu acho lindíssimo E magnífico E tiro meu chapéu Para quem faz esses trabalhos Ah, Fátima Senhor Fabrício Quando poder mandar um negócio Para você? Ah, meu bem Quando quiser Tem correio segunda-feira Quer endereço? Ela quer Eu acho o endereço Ah, Silvia Lemos Boa noite menina Saudade de vocês Sandra Hoffman Eu amo Natal Silvia Lemos Peça linda Também gosto, gente Adoro coisas de Natal Adoro Então Eu vou começar bem antes Para que dê tempo De todo mundo Fazer Né? Porque Natal, gente É muito rápido Chegou Dezembro Acabou Né? Daí ele voa E a gente já está Na metade do ano Né, gente? Acho que é hoje Que vira o mês, né? Hoje Hoje é o último dia É, né? Não, acho que amanhã Não Não, esse mês Não é 31 Acho 30 Ó Manda Mande o endereço No zap Para mim Tá Não botou nosso número E a Silvia Lemos Nem respondeu Ah, meu bem Depois já vou te responder, tá? Eu estou com um monte de mensagem ali Para me responder Viu? Não precisei nem olhar o calendário Hum 30 Minha advogada Porque eu tenho essas coisas Ah, tá André Rodríguez Amanhã é 31 Ó É 31 Eu jurei que amanhã já era o primeiro Giovana Fernandes Boa noite, lindos Boa noite, meu bem Santa Roupa O G30 Ó Para a roupa Eu tenho várias advogadas Para a roupa eu vou usar castanho 31 sim, amanhã Ah, tá Querida As puxas do João Ó Para a roupa eu vou usar castanho Então eu já vou pintar tudo isso aqui de castanho Tá Na parte da roupa Se eu quiser Eu posso fazer o quê? Molho meu pincel na água Deixo aqui um pouquinho Por quê? Vai diluir É... A minha tinta Então vai ficar uns tons mais claros E outros tons mais escuros Silvia Lemos Achei que tava bravo comigo Não, meu bem Helena Lemos Obrigado, Fabrício Vamos ser voluntários Já sou 17 anos Ai, arrasou Minha idade Ah O João agora se sentiu Ó Viram com água, tá, gente? Então molho meu pincelzinho na água E boto aqui Não pode ser com gel? Não Porque o gel ele vai te dar a mesma tonalidade A água ela destoa Por causa dos componentes que a água tem Como cloro Aquelas coisas todas Pra gente Pra ficar potável Pra gente poder beber Então são alguns produtos Que deixam É... A tonalidade da tinta mais clara, tá? Viu, Alá, Fátima? Hum? Gente, filmeu o temporal Que caiu aqui no Rio de Janeiro Fui postar no Facebook Fui proibido de postar Vocês acreditam? Viu só? Mas o Face tá horrível, né? A Sandra Hoffman Não seja ciumento Meu coração é grande Ó Tá? Agora, gente Eu vou vir com o palha A cor palha Pode ser o branco também E vou só fazer a partezinha Que tem os ossinhos aqui, ó Viu só? A Fátima se arriscou Caiu o raio Por causa do celular E não consigo postar Ai, que óbvio Pera início Petrolina Sertão Atípico de carro Pra Recife Ou Piauí Hã... Setecentos e poucos quilômetros Até Salvador daqui Quinhentos e poucos De carro E uns quarenta e cinco minutos De avião O dia que vierem Vão a mar Ah, já tô amando Deixa eu ligar aqui a minha extensão, gente Porque eu botei... Ah, Ana Eu sou uma das dindas da Pai Aqui de Plurianópolis Eu acho bem bacana Esses trabalhos assim, gente Eu botei o telefone... O carregador aqui, gente Mas quem disse que eu botei na tomada? E tá lá avisando? Não Agora que eu vi o fio Eu lembrei Ó, então eu fiz os ossinhos ali, ó De camurça De... é... camurça O restante, gente Eu vou vir com um tomzinho caramelo E vou fazer aqui, ó Ah, Helena João, dezessete Você não tem Mas meu filho mais velho Tem quarenta e dois Pior que não tem mesmo Ah, tem vinte e cinco Ah, tá Pronto, acabou a história Vinte e cinco toco de dente na boca Ah, André Fabrício sendo Fabrício Por quê? Ah, Fátima O Facebook diz que podia ter cenas fortes e abusivas Vê se pode isso Mano, era porque tu tava aparecendo, meu bem Ai, desculpa Tô brincando Desculpa, meu amor Tô brincando Não, o Facebook tá uma palhaçada É... nós aqui também Eu fiquei uma semana sem poder fazer nada Porque ele... eu não conseguia fazer live nada Desculpa, tá Ó Agora eu venho com o... O marrom rústico E vou fazer a partezinha do colarzinho aqui Ah, ó André voltou porque Esqueceu de colocar o cabo no celular Ah, normal, né Fabrício sendo Fabrício E a Fátima? Ah, não, agora eu tive que rir, né Desculpa, tá, meu bem Ana, só você, mestre Eu não podia perder Essa brincadeira contigo Eu brinco contigo porque eu sei que tu leva na esportiva Vai que ela mudou o senso de humor Não, a Fátima não muda Ah, Fátima Fabrício, tu me racha a cara Ai, te mato de vergonha, né, Fátima Seguida, Silvia Boa noite, desde Petrópolis, Rio de Janeiro Ó, adoro Ó, gente, agora eu vou vir com o Ferrugem A cor Ferrugem Só no colarzinho dele aqui na frente, tá Silvia Leine, boa noite Boa noite, ó Agora meti a mão pra Fátima, tadinha Ah, Fátima, desculpa Achei engraçada Nem tava no filme Ai, que horror Ai, Fabrício, tem que calar a boca, né Ah, pera nisso Tem que levar Tem Tem que se levar a vida leve Brincando É, gente Porque a gente tem que rir, não chorar, né Com tudo que tá acontecendo Se a gente for levar tudo na ponta da faca A gente não vai a lugar nenhum, né Ó Obrigado, Ricardo Boa noite, arrasando como sempre Obrigada, meu bem Pego aqui novamente, gente O marrom rústico E vou fazer só as três bolinhas que tem aqui, ó Que é o acabamentinho do colar Vocês viram que nessa parte eu tô usando só o filete, né Eu limpo não, tô lavando também Só no paninho seco Mas live tem que ser divertida Amo sorrisos Obrigada, meu amor Também concordo com você Ó E o cordãozinho também eu vou fazer No sombra No sombra natural Obrigada, meu amor É que nem todo mundo leva no brinquedo, né Mas a Fátima já conhece há tempão Por isso que eu levei na brincadeira, tá Ai, o Fabrício, né Me racha, cara Ó Então Aqui em cima, gente O que que eu vou fazer Aqui nessa parte Eu vou vir com O palha A cor palha Vem com a cor palha Tatiana Barbosa Boa noite, Fabrício E a todos Boa noite, meu amor Ó Vou virar De ponta cabeça Pra que eu possa pintar bem aqui embaixo Sem manchar a pele, tá Então a gente vai virando a peça Conforme a gente quer Pra que a gente tenha Uma visibilidade melhor E também aonde a gente tem que pintar Onde não tem, tá Vou virando Ah, Ana Isso faz toda a diferença Por isso que te amo As lives e aulas do mestre Todo o tempo rindo Obrigada, meu amor A Ana já tá Um tempão com nós, né Ah, ainda assim Não está transmitindo pelo Instagram Está travando um pouquinho aqui Não tô, meu bem Não tô porque eu não sei mexer muito Com aquele bicho lá Mas eu tô Eu vou aprender Juro Até o final do ano Eu já vou tá craque no Instagram Mal porcamente Eu sei postar foto Cuidado pra não quebrar a peça É Ai, gente Pelo amor de Deus, né Espera aí, Missy Já vi que vai ficar lindo Ó, agora veio com azul Tá Eu tô usando algumas cores, tá, gente Claro Que cada um tem um gosto De pintar Cada um tem uma forma De ver As cores e tudo mais, tá Fazer aqui o outro lado Ó A Sandra Hoffman Se quebrar, o João cola Aham Adora O João adora colar Que eu adoro quebrar, né Ó Venho com palha novamente E vou fazer os dois chifrezinhos Que tem aqui em cima Alfonso Ferne Que é a Hã? Peraí que eu vou me lembrar Fernanda Deu boa noite Boa noite, meu bem A Fernanda também sumiu, né Uhum Veio com a mãe dela Depois não veio mais É, mãe dela Não deixou mais ela vinha Não queria aproveitar a semana De promoção Gente, lembrando que essa semana A gente tem a semana de promoções, tá É Mas somente retirada aqui, tá A gente não envia Então cada dia vai ter uma promoção nova E todos os meses agora vai ser assim Início do mês Temos a semana de promoções Iracy, Carlos Aprende sim Até eu aprendi E não sabia nada de nada Hum Eu tenho que aprender, gente Ah, eu não sei mexer naquele coisa Eu acho muito complicado Ó Mole o meu pincel novamente Tá Agora eu vou vir com Pode ser até a cor ferrugem Ó Mole o meu pincelzinho Então tá com água E venho aqui, ó Fazendo Essa parte Então vai ficar tons mais claros E tons mais escuros, tá Que eu vou pintar tudo Ó Pode falar? Com água novamente Ó Bota um pouquinho aqui Tira um pouquinho do excesso Pra não escorrer E venho Ah, você ouvi? O que? Ah, Fátima João fala do meu comentário Que eu mandei antes da Tatiana Mas eu ouvi Foi que ela não tava no filme? É? Uhum Do vídeo? Ah Ó Ó Veranice Quem sabe depois Que tudo passar Não consigo organizar Sua vinda com aulinha por aqui Tem um ateliê de arte Olha Adoro Me chama no preparo Quem? A gente vai marcar depois Veranice A Vera A Vera Onde que é? A Vera Se eu não me engano Eu acho que é de Amiga da Cris Bento Uhum Adoro Não é da Asa de Barata Que a gente mandou Acho que é Chegou pra perguntar Chegou onde? Chegou Ah Descarado Padre Vou rezar muito Pra vocês abrirem Uma filial Aqui na minha terrinha Mas pode entrar No curso de forma E fazer as próprias Pode abrir a nossa filial Aí você Trabalhando Pra nós Ou pra nós todos Ó Pega o verde, gente E vou fazer as bolinhas aqui Eu tô usando só as cores Que eu usei antes, tá? Ah, Pátia Mas Fabrício Minha filha Não quer me ensinar De maneira Mexer nesse tal Instagram Olha, meu bem Eu até hoje não consigo, tá? Eu só vou lá e posto as fotos correndo E não entendo muita coisa Não, não A veranice é outra Não é a mesma Não? Ela é de Petrolina, Pernambuco Ah, eu ia adorar E por aí Agora a gente Tô pegando aqui, ó O Violeta Cobalto Tá? Deixa eu fazer aqui Outra peninha Ó Bem coloridinho, tá? Essas partes que vocês estão vendo Que tá mais clarinho, gente É por causa da água, tá? Mas porque eu vou usar o Betume Então depois vai dar um contraste Bem bacana Em todo ele, tá? Deixa eu ver o que mais que falta Aqui embaixo tem os detalhes Eu vou vir com Deixa eu ver Posso vir com o azul Porque eu não gosto de azul Olá, boa noite Boa noite Outra, né? Ó Vou vir com o preto também Fazendo os detalhes Que tem aqui Olha como vai tomando forma, gente No começo parece uma peça tão assim, né? Mas a gente olha no branco É uma coisa Quando a gente pinta Ela fica outra coisa Bem, né? Melhor E a gente vê Todos os detalhes da peça Ó Tá? O rosto, gente Tá clarinho Porque eu deixei clarinho, tá? Vou pegar aqui, ó Esse aqui é o Castanho E vou Fazer a boca, tá? Ah, Sandra Rocha Quantos detalhes tem esse índio? Uma penca, né? Meu bem Ah, Caterine Acho muito interessante Quando tu usa Preto Vou nem comentar Eu vou comentar Sabe por que? Do preto, gente Vou comentar com vocês, né? É... Me passaram uma técnica Ó A boca Fica assim agora Porque a pele tá bem clara, tá? Mas depois a gente vai Destoar a pele É... Sobre o preto, gente Sabe o que aconteceu? Uma pessoa me ensinou uma técnica Eu fui lá Usei tudo que eu tinha de preto E mais um pouco, né? Que eu não tinha Aqui no olho Eu só vou fazer o delineado, tá? Quando eu passo o betume Eu não gosto muito de pintar o olho, tá, gente? Porque Não fica a mesma coisa Daí a pessoa veio lá e me ensinou E daí eu usei preto Usei todo o meu preto Resumindo Eu não consegui o resultado Daí eu disse Eu mandei mensagem pra Caterine Diz Caterine Que desgraça Usei todo o meu preto Tô sem preto Ah, Bru Qualquer peça na sua mão Vira obra de arte De arte, meu lindo Quando o João abre os detalhes Também Vocês são artistas Obrigada, meu bem E a Helena Esse painel Atrás do Fabrício É tecido? Não Ele é tipo uma lona, né? Isso é o que eu ganhei, gente Caterine Nossa, a piada interna Não morre Aham E daí eu usei Todo o meu preto, gente Eu fiquei sem Ó, a sobrancelha dele É assim mesmo, tá? Eu fiquei sem preto Juro por Deus E daí eu mandei mensagem Pra Caterine Diz Caterine E eu usei todo o meu preto E não cheguei O resultado que eu queria E daí ficou essa, sabe? Daí agora Quando ela veio usando preto Ela lembra E aquela vez Eu usei tudo Pra fazer Fiquei sem a tinta preta E sem o resultado Ó Aqui ele tem dois X Então eu venho Fazendo também Com o preto Ó Tá? A parte do rosto, gente É porque tá bem claro A pele Mas porque eu vou passar o Betul Agora, gente Eu vou vir É... Utilizando A cor palha E todo o restante Porque daí Quando eu passar o Betul Vocês vão ver É... O jeito que vai ficar Claro Que se eu quiser É... Fazer tipo rústico Eu posso vir pintando Com o marrom Quando eu passar o Betul Ele fica top, tá? Mas aqui no meu caso É... Pra gente sair um pouquinho fora Do normal Do padrão Eu vou vir Fazendo com É... A cor palha Pra gente passar o Betul Em cima, tá? E daí pegou o preto, né? Que loucura, gente Mas eu fiquei tão Tão pro pé da vida, gente Porque Eu usei todo o meu preto E não cheguei no restante Ó Não, eu acho que O comentário da Paty Mas então não tá vindo Que? Porque a Paty Não botou João, mandei de novo O recado E você passou Não, então não tá aparecendo Meu bem Pois é Aqui eu venho com língua de gato Que eu gosto de usar Mas a Paty Bora compartilhar, pessoal Acho que tá frio Ninguém Sim Esse é o Qual? Que a Paty Ele marcou Que a filha da O Batman Não quer ensinar ela A mexer no Instagram O João Leão Esse é o João Leão A Lúcia Teixeira Boa noite Amei Essa peça é linda Obrigada, Lúcia Rodineia Boa noite, meninos Ah, sumida Mas quem é que tá sumida? A Rodineia Ela ou nós? Não, ela Faz tempo que a gente não vê ela Ó Aqui em cima também, gente Nessa parte aqui, ó Eu venho Dicas Tá? A maioria sabe Que o betume Queima o gesso Quando a gente usa com diluente Ou aquela mistura Que eu sempre ensinei pra vocês Tá? Então o que eu posso fazer Pra evitar que isso aconteça? O que que é queimar o gesso? Ele fica a parte mais escura Do que as outras, tá? Isso eu posso estar utilizando Goma laca incolor Em cima de toda a peça E depois vim com o betume Porque daí mesmo Que tem alguma parte Que eu esqueci de pintar Que ficou branquinho Que ficou o gesso puro Ou que eu esqueci de passar Goma laca incolor Quando iniciei Ele vai me ajudar A manter A tonalidade Né? Toda padrão Sem ter partes mais escuras Do que as outras, certo? Ó Certo? Então eu posso estar utilizando É... Goma laca incolor Em cima da pintura Eu vou só tampar as tintas aqui Que daí eu vou secar E a gente já vem com o betume Agora parece estranho, né gente? Porque ficou pretão É a sobrancelha, a boca E a pele bem clarinha Mas vocês vão ver depois Pra gente passar o betume Como vai envelhecer tudo, tá? Outra dica É... É... Esperem secar bem a peça Pra vocês virem com o betume, tá? Porque pode acontecer De quando eu tirar O betume com o paninho Eu tirar a tinta junto Porque a tinta não tá 100% seca Por mais que eu acelere A secagem dela Ela não tá 100% Eu estou acelerando Mas a tinta tem o prazo Da secagem Tem o prazo direitinho É... Pra ela, né? Manter bem seca, tá? Então a gente vai tá Atropelando a secagem Ah, Rodineia Gente, eu vivo procurando vocês E não acho Não recebo notificações Ué? Pra receber as notificações Tem que ver se tá seguindo a página Ah, é verdade Ou curtir Que daí vai as notificações Ó Então eu vou tampando Tá? Vou secar rapidão Quem quiser baixar o volante Pode baixar Quem tiver gostado É... Quem tiver soprador, gente Sempre cuida Pra não se aproximar tanto Porque o soprador é muito quente Tem algumas partes que ele levanta a bolha Porque ele esquenta muito a tinta Então sempre tem que cuidar isso Maria Dias, tá ficando lindo Obrigada, meu bem Gente, esse potinho aqui Todo mundo já sabe que é só de betume Tá? O que eu vou colocar aqui Vou pegar um pouquinho de betume da Judéia Em pasta Pode ser em líquido também Pega um pouquinho em pasta E vou vir com o diluente líquido Eu pego meu pincelzinho Tá? O meu pincelzinho eu nunca lavo pro betume Eu sempre deixo nem meu pratinho limpo, gente Porque senão eu tenho que estar usando solvente Porque a base é de solvente, tá? E eu não gosto do cheiro Do solvente Então eu pego e sempre deixo um pincelzinho somente pra isso E o meu pratinho somente pra isso Ah, o pincel endurece? Endurece Mas quando ele entra em contato novamente com o produto Ele acaba voltando ao normal, tá? Isso eu já passei várias vezes É... Pra vocês Que eu sempre faço isso, tá? Então tá aqui o meu betume, ó Não ficou tão líquido Vou começar, gente, ó Aqui em cima Eu não fiz o óleo, gente Porque ele tem a marcação no olho Então quando eu passo o betume Ele já vai dar essa marcação, tá? Quando a gente passa o betume Qual as dicas que eu posso passar pra vocês? Sempre cuidar pra não ficar nenhuma parte sem o betume E passar aos poucos Passa e tira Depois vem novamente, tá? Ah... Diva Nilda Uhum Nossa, tá ficando linda essa peça Amei Se velemos a cor linda desse índio Olha, gente Vocês vão ver Depois do betume Mais ou menos eu volto Tá Vai gravar o outro temporal Sempre eu começo Toda a parte de baixo E depois eu vou pra cima Por quê? Porque daí eu vou passando E vou segurando E eu consigo ir mexendo Tá? No final Depois que estiver bem seco Eu pego E daí faço a parte de baixo Ó Veio tirando Então ele já vai escurecendo totalmente Ó Viram por que que eu usei A cor palha, gente? Porque ele vai ficar Essa tonalidade clarinha Ó Peraí, deixa eu passar aqui em cima Bem passadinho Ó Olha como a pele já escureceu Tá? Se eu tivesse botado uma pele mais escura Ele ia ficar muito escurão Então por isso que eu usei champanhe Quando a gente olha assim Parece que ficou horrível Porque fica muito claro Mas depois quando a gente passa o betume Então tudo é um jogo Que a gente tem que ir olhando E imaginando O betume envelhece Cara veloso Quando a tinta é em spray Eu passei betume Mas achei que ficou muito liso E não fica muito Será que é porque a tinta é em spray? Tem que ver A tinta é a base de que, meu bem? Tem que ver isso? Se ela é a base de solvente O betume também Então pode ser que fique por isso, tá? Sempre tem que cuidar Todas as bases dos produtos, ó Larissa Martins Lindo, como ficou a pele? Tá? Aqui no olho Se vocês acharem que ficou muito escuro Gente, pode ir tirando Deixa eu ligar agora aqui Silvia Lemos Fica lindo e envelhecido Ele muda totalmente a peça, gente, ó Tá? Ó Então vamos dar continuidade Ah, Trana, lindo Lélia, que lindo Ah, Jussara, show Fica diferente, né? Muda Ó Posso pegar o paninho e tirar assim E posso ir tirando assim, gente, ó Porque ele tem alguns vinquinhos E daí o betume fica dentro dos vinquinhos, tá? Ó Ó Érica Santos Perfeito, amei Carnaveloso Então É melhor passar o betume com a tinta base de água? É Porque o betume A não ser que você faça o que, meu bem? Usa um verniz fosco Tá? A base de água Em cima da tinta Na... Na de spray E depois você vem com o betume Porque daí vai ter tipo uma película Protegendo um produto dissolvente Outro produto dissolvente Tá? Então a gente tem aquela película É que nem aqui Se eu tivesse pintado de spray E fosse a base dissolvente E eu quisesse usar uma laca chinesa Ou qualquer outro produto que seja a base dissolvente Eu teria que passar uma película Essa película a gente usa o verniz fosco A base de água Então ele vai ter aquela película E depois a gente vem É... Fazendo o restante Ó Tá? Aqui, gente Bah, não gostei Chegou muito ruim O que que eu posso fazer, gente? Ó Quero isso aqui mais amadeirado, tá? Então eu pego A minha tinta marrom rústica Um pincelzinho que eu tiver Mais abertinho Tá? Vou fazer aqui só pra vocês verem, ó E veio Dando aquelas pinceladas, ó Ó Pathy Maravilhindo Maria Séria Boa noite Sueli Rosa Ficou maravilhoso Ó André Rodrigues Amei Obrigada, meus amores Um pincel que marque, gente Ó Cargo avionoso Gratidão Você é show Tá? Aqui em cima onde falta Obrigada, meu bem A gente vai fazendo mais Verão que eu vou passando De leve E em algumas partes Ele fica sem Gru, amei Perfeito Ó Em cima do betume, tá? Obrigada, Gru Por quê, gente? Porque o betume é a base de solvente E a minha tinta é a base de água Então eu já consigo utilizar Se fosse dois produtos A base de solvente Eu não conseguiria já Utilizar um em cima do outro Porque eu ia acabar tirando o betume Ó Ó Tá? Agora Eu vou secar rapidão E se eu quiser novamente Vim com o betume Só nessa parte Escurecer mais o meu marrom Eu posso E se eu quiser também, gente Eu posso vir só Fazendo isso aqui com o betume, ó E não mexer mais na peça Deixar Secar ele Nessa forma Porque aqui eu tô usando Uma trinchinha, tá? Eu não uso nada De pincel de marca Pra passar o betume Porque o betume Acaba estragando Os pincéis Então eu deixo só um pincel Uma trinchinha Pra Isso, tá? Ó Veranice Amei, lindo Ó Não tô tirando tudo Vocês viram? Bem de leve Tá? Olha como já ficou Tatiana Pires Ficou top Amei Tá? Ó a diferença daqui Pra cá Sinara Taparel E no trabalho, como sempre Jovanilda Rosa Você é sucesso São Gonçalo do Rio de Janeiro Ai, adoro rio Carol Robert Cara de cansadinho Não, pior que não Tá frio? Ó Vou segurar aqui rapidinho, tá? O bom É não segurar Pra não marcar Tiro bem de leve Se ficou a marcação dos dedos Da digital Vocês tiram novamente Olha como ficou, gente Tá bem no centro Viram? Só o marronzinho Que a gente passou bem de leve Já deu toda essa diferença Tá? Então coisas que a gente Perfeito São coisas, gente Fácil Tá? Bacana É só uma questão assim De a gente pensar um pouquinho Para analisar Porque olha que bacana Que ficou bem diferente Ó André Rodrigues Arrasou, mestre Tá? Ó Ali onde parece que tá branco, gente É o brilho do verniz Até secar, tá? Olha as penas Então não ficou aquela cor saltitante Caralho, meu roso Vindo Arrasou Obrigada Ana, esculpido na madeira, né? Ficou bem legal, né? É uma peça clean, gente Eu tenho um casal de índio Isso é perfeito Eu tenho um casal de índio maravilhoso Eu não fiz forma ainda Não me arrisquei Mas tá lá Um dia vai Eu paguei caríssimo na peça, gente Porque eu achei lindíssimo E eu disse Pujão, vou levar, vou levar, vou levar E trouxe Maria Célia Arrasou Givanilda Linda Você é top Tudo muito bom Obrigada, meu vado E a Ana Amei E lembrando Quem tá entrando agora Que quiser também participar Dos grupos fechados Nós estamos no oitavo mês De pintura em gesso Onde são dez aulas Tem aula bônus Que a primeira foi comigo Infelizmente Tá se achando, gente E o valor da inscrição é trinta e cinco Aí depois, quando a pessoa for renovar Ou querer adquirir os meses anteriores Cada mês é trinta Isso Ou se achar, o Alê tá se achando, tá? Eu não me arrisco Eu não recebo de elogios Então, gente, tá aí, ó Bem rápido, fácil Eu nem sei quanto tempo a gente tá achando Deixa eu ver aqui Cinquenta e cinco minutos É, uma hora, gente A gente já festou O Carlos Veloso disse que quer participar Daí é só entrar em contato Nesse número do ates Ou um Tá fixo? Tá Aqui pra mim não aparece Ou comentar Tem um número que aí eu já copio É Então, gente A Andréia faz os índios, mestre Você sabe que eu adoro Lindo, lindo, lindo Tem um casal Rosane Canton, maravilhoso A Carla, trinta e cinco por mês O primeiro mês, sim, é trinta e cinco Aí os seguintes ou anteriores É trinta a casa Isso É O índio, gente Eu tenho um casal Que é um com Com cocazão Ela também com cocazão E tenho um Que é um casal junto Sabe? Uma peça assim Mas ela é grande, assim É um casal junto E atrás tem O que é aquilo lá? É um cavião? Ó, aqui Falcão Tem um falcão assim Que abraça os dois Lindíssimo, gente Sofia Mendes Amei, arrasou Ana Obrigado Nas aulas de caixas também É muito aprendizado, né? Isso Muita coisa nova, gente Entendeu? Nas aulas de caixa, gente É tudo reciclável A gente passa a caixa E deixa parecido com o MDF A gente já fez baú Já fez várias caixas Bem diferente Bem bacana Depois a gente está vindo também Com o curso Que custa apenas 15 reais 10 aulas Que é de Imagens Estilizadas Que é totalmente Diferente do que a gente Está acostumado a ver A gente modifica todas as imagens Mas aí são só imagens Religiosas, tá? São santas Nossa Senhora Só esse estilo Tá? Boa noite Boa noite Boa semana a todos Obrigado Igualmente As aulas das caixas São surpreendentes Obrigada, meu amor Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Tá? Foi uma live bem rapidinho Só mesmo pra Pra gente, né? Passar o nosso domingo junto Qualquer dúvida Qualquer outra coisa Gente, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Tem o nosso número ali Tu colocou, né? Tem o nosso número Qualquer dúvida Ah, tô com dúvida Como é que eu passo um produto Como é que eu sei Que ele é a base de quê Como funciona E a gente vai se ajudando, tá? O curso de imagens Imagens estilizadas Ele custa 15 reais E 10 aulas Somente 15 reais, tá? Tá, meus amores Então é isso Bom descanso pra todo mundo Muito obrigado por vocês estarem aí Que Deus derrame muita saúde Pra todos nós Pra nossas famílias Qualquer dúvida Eu tô aqui disponível Tá? E qualquer coisa Também é só chamar no WhatsApp, gente A gente ajuda todo mundo, tá? Lembrando, gente Foi bom eu lembrar No Insta Eu demoro um pouco pra responder Tá? Porque no Insta Eu não sei Eu boto lá E depois eu não acho mais a imagem Pra responder Então no Insta Eu sou um pouquinho mais lento Mas eu respondo também Mas Tanto na página Quanto no Insta Tem O nosso WhatsApp Então vocês podem chamar ali Que o WhatsApp A gente visualiza Muito mais rápido E muito mais É É muito mais fácil Pra gente Responder todo mundo Tá? No Insta Eu demoro um pouquinho Tá, gente? Eu não vou mentir Porque eu demoro mesmo Às vezes eu até Entro lá Mas daí eu não consigo Daí eu tenho que pedir ajuda Pro João E daí o João tá fazendo outra coisa E daí eu deixo pra depois E acabo esquecendo Mas tem o nosso WhatsApp Em todas As nossas redes sociais Tanto no Na página Aqui da live E no Insta Também tem Tá? Tá, gente? Então Agora que a Fátima voltou Só pra me mandar Um boa noite pra ela Boa noite, meus amores Então bom descanso É Que Deus derrame Muita, muita, muita Saúde pra todos nós Que é o que mais A gente tem que pedir agora A gente tendo saúde A gente corre atrás, né? Às vezes a gente tá Numa fase meia ruim Mas a gente tem que lembrar Que tem gente Bem piores que nós E a gente tá reclamando De barriga cheia Né? Então a gente tem que sim Agradecer todos os dias Que a gente acorda Que a gente levanta Que a gente toma o nosso café Que a gente sai pra trabalhar E agradecer Porque a gente tem um trabalho Que a gente tem um café pra tomar Tem um prato de arroz E feijão pra comer Que é o que importa, gente O resto É resto Né? É Então Deus é único Deus é um só E a gente tem que se segurar Ele E agradecer Não precisa a gente estar Dentro de uma igreja Pra agradecer a Deus Né? A gente pode Se ajoelhar Ou a gente pode Agradecer em pensamento A gente pode agradecer Baixinho Deus vai ouvir Se a gente faz com muita fé Deus escuta a gente Tá? Então bom descanso pra vocês Também te amo Fátima Beijos 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 Bom descanso Até Domingo que vem E uma ótima semana Pra todo mundo Beijos 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 Obrigado.